Abertura Muita gente com dúvida Teve muita gente que perguntou Rolou esse comentário na minha última live E eu recebi uma indicação desse assunto Para um vídeo de um amigo meu de infância Ele falou, cara, você que é um cara que gosta da Sony Seria legal você falar sobre o assunto Então vamos lá A real, o que aconteceu? A Sony fechou a fábrica dela aqui no Brasil Nossa, ia por isso Ai, cara Na verdade, o que isso impacta? Quais são os impactos que isso traz Para nós que jogamos videogame Compramos jogos E agora o lançamento do Playstation 5 O que isso vai impactar para a gente? Não tem dinheiro para uma peça 5 Não vai impactar em nada O que isso traz de impacto? Para quem não conhece A Sony é uma marca japonesa Que já está no mercado há muito tempo Foi sim uma das pioneiras no mercado Podemos dizer que ela é uma marca Ela fabrica um nome, né? A Sony, querendo ou não Para quem muita gente conhece Foi no Playstation Desde o Playstation 1, 2, 3 e 4 Mas ela fabrica câmeras A Cybershot A câmera que eu estou fazendo esse vídeo aqui agora É da Sony Ela também fabricou Celulares MP3 Na época Notebooks Vial Teve Televisões Home Theaters Soulwoofers Vibradores Não, isso eu acho que ela não fez não Mas ela fez bastante coisa A Sony fez muita coisa no mercado Ela é extremamente abrangente no mercado O principal problema na Sony Na minha visão É que a Sony é muito cara Eu cheguei a comentar isso com o pessoal ontem na live Quando eu fui comprar uma televisão Eu sempre gostei da Sony Eu sempre gostei da Sony Assim que eu casei A primeira televisão que eu comprei aqui pra casa Foi Sony A casa dos meus pais Meu pais só comprava a Sony Então eu meio que aprendi que a Sony Era a marca top do mercado Só que aí quando eu fui trocar de televisão Ah, eu queria uma televisão 4K Nossa, 4K Ah, eu quero uma televisão 4K Quê? Eu fui comprar uma TV 4K E eu fui fazer algumas Fui nas lojas Eu gosto de ir na loja e ver a imagem da televisão O que que ela tem de diferente, né? O brilho, o contraste, nitidez, né? Aça, se me traz água Eu comparei uma Sony na época Eu não me lembro exatamente qual que é o modelo A mesma faixa de preço na época Era 5 mil reais a faixa de preço Uma QLED da Samsung, né? Que eu peguei a 6F Contra uma Sony do mesmo valor de 5 mil reais Não dava A imagem da Samsung era muito superior A imagem era muito melhor Então, se eu quisesse uma equivalente imagem Eu ia pagar uns 4 mil reais a mais Só pelo nome Sony Então isso prejudicou muito as vendas, creio eu Eu mesmo, fanboy da Sony Sai fora Não uso mais Não tenho mais Só tenho a TV da Sony na minha sala Que a gente mal usa Home theater Quando eu fui comprar a mesma coisa Eu procurava um home theater legal Por um preço legal E a Sony cara Pra caramba Acabei comprando um Harman Kardon Pra vocês terem uma ideia Na... No nível de preço que a Sony chegou Então eu acredito que isso prejudicou muito a Sony Sem falar que ela já não vendia mais aparelhos celulares Há muito tempo Porque ela não... Na minha opinião, tá? Tudo isso é a minha opinião Não inovava Não trazia coisas novas nos celulares Como inovou, né? Naqueles celulares lá De quando eu tinha 18 anos Tinha a gente era pra comprar uma bala Que tinha o Cybershot Sony X Eu vou tentar colocar alguma coisa aí Que colocava, se trocava a música Nossa, eu lembro que eu vi um primo meu com um celular desse Falei Meu Deus, mano Como você é playboy Nossa, você é rico Milionário Rica! E eu... Nossa, era demais, né? Tinha um que... Que virava e tirava foto Tinha diversos modelos Sem falar nos anos 2000 Porque eu sou velho Teve a Sony Vega Nossa, nossa Quem tinha uma Sony Vega em casa Era algo assim Fora do normal E eu não sentia essa evolução da Sony Ou essa inovação da Sony No mercado hoje em dia Então, infelizmente A Sony Ela foi decaindo, decaindo E só quem subiu foi o Playstation O Playstation O Playstation só subiu de nível O Playstation só subiu Quem teve essa celevação Foi o Playstation O Playstation só subiu, cara Só subiu de mercado Só melhorou Só teve vendas maiores O Playstation nem foi... Não foram lançados Playstation 1, 2 No mercado brasileiro Assim, oficialmente Depois do 3 Depois de muito tempo O 4 quando veio Foi pra arregaçar Decaçar Né? 4 mil reais E eu já espero Que vocês todos Já estejam preparados Com o Maracujina Porque o Playstation 5 Vem aí E esperem Que o preço vai ser absurdo Então, já... Já se prepara Já pro meu Playstation Minha Vida Já estejam conhecedores Da situação Infelizmente O que a Sony deixa É 220 Se não me engano Funcionários desempregados Isso é muito ruim Para o país Não somente Pensando na economia Mas pra cada família ali Que vai ficar desempregada Coisa muito ruim Infelizmente acontece Não só com a Sony Mas todas as empresas Que fecham Mas a Sony é uma baita empresa 220 funcionários Poxa, com certeza Vai deixar bastante gente Desamparada Espero que essas pessoas Consigam um trabalho Mais breve possível Playstation 5 Vai ser fabricado no Brasil? Nunca foi Playstation 4 não foi 4 não foi fabricado no Brasil Deve algumas versões assim Meio nacionalizadas Mas não foi montada pela Sony E existe realmente Outras montadoras Que podem montar O console No Playstation 5 Se realmente For feito no Brasil Então isso não vai impactar O mundo dos games Os games vão continuar A mesma A garantia Para quem tem produtos Da Sony no Brasil Continuará vigente no Brasil Mas televisões Filmadoras E outros Serão importados E aí você sabe Que o nosso Brasil Vai comer De imposto E Então espera cara Só coisa ruim Então a Sony make Tá saindo no mercado Pode esquecer Na minha opinião Pode esquecer A televisão da Sony no mercado Se tiver Vai ser o olho da cara Porque vai ser tudo importado Imagina o preço de importação Quantidade de imposto E tudo mais Mas pode ser que eu esteja falando Asneira E que enfim Que as coisas melhorem De algum jeito Mas eu já Já desanimei Então galera Bem basicamente é isso O Playstation 5 não vai ser afetado Hoje Esse vídeo tá sendo postado Hoje Hoje 4 e meia Vai ser comentado O valor do Playstation 5 Farem o próximo vídeo Aham E aí contarei um pouquinho mais Sobre a minha reação Do valor do Playstation 5 Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve E cola a tweet lá Pô, eu não tô fazendo live direto Mas de vez em quando eu faço Falou, valeu Ah faz live sim Faz todo dia Tchau 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 Tchau